O Céu de Almeida 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 A irmã Ferreira, a luz do cinema, no Oriente voei, na folia também já fui eu. Academia, a destino era o sonho, a nossa lona é o céu, pois eu não estou. Gente dessa gente vem assim, a vida é diferente, deixa eu vir. Chamo o salqueiresco pra dizer, a vida é salvado, eu não estou. Meu coração, bate forte, esse é o meu lugar, tudo mudou, és a razão que me vai sonhar. Meu salqueiro sempre vou te amar. Meu coração, bate forte, esse é o meu lugar, tudo mudou. Essa razão que me vai sonhar, meu salqueiro sempre vou te amar. Já que fechamos a folesia, a vida de um menino sonhador. Tá vivo, cheio de desejo, todo é que me ajuda a fazer, mas o Senhor, o mundo de mim. Já contou o meu vestido, o vestido, o calor de mim. É o céu que me inspirei, nessa cara só vai te arrepia, a sabedoria de um mestre. É o céu que me inspirei, e tem até com o meu passado. É o céu que me inspirei, é o céu que me inspirei. Hoje o povo está, com o seu riso inteiro, mas eu vou te amar. Até o seu tipo chegou, vai começar o show, já começou. É o céu que me inspirei, é o céu que me inspirei, é o céu que me inspirei. E te veja a mim, chama o salveiro pra dizer, o salveiro, o salveiro, o salveiro, o salveiro, o salveiro, o salveiro, o salveiro. E o salveiro, 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 o sal